Eu e a minha irmã, a gente tá aqui parada, perto da porta desse banheiro que tem aqui dentro de casa porque ouvimos uma coisa muito estranha vindo daquela sala que tem a lareira, né irmã? Sim, gente, eu tô com muito medo de ir lá. E ela tava falando que ela tava com pressentimento ruim, sentindo alguma coisa, explica, Laira. Sim, eu tô com pressentimento, eu não quero ir lá naquela sala, gente. Eu tô com pressentimento pra um chelo perto da cadeira da sala, onde come. Eu tenho uns pressentimentos muito ruins que tem alguém lá naquela sala. Isso, por isso que eu já vim aqui nesse banheiro, por quê? Se acontecer alguma coisa, a gente já corre pra cá. Ah, eu vou até acender essa luz, por quê? É melhor, não é melhor ficar com luz, irmã? É melhor ficar com luz, que daí a galera enxerga mais. Isso, Laira, agora a gente vai, tá? Fica aí atrás de mim. Essa aqui é a mesa que a minha irmã tá falando pra vocês. Olha, essas cadeiras aqui, ué, mas não tem nada aqui debaixo. Não tem nada aqui. Irmã, o que você sente? Eu sinto um sentimento muito ruim, irmão. Eu até me arrepio. Eu faço muita coisa. Eu não quero sentar aquele sofá muito ruim. Eu tenho muito sentimento mais ruim. Tem, tem, eu penso que tem uma pessoa lá atrás daquele sofá. Pessoa atrás do sofá? Sim. Credo, você ouviu? Sim, ouvi, Larissa. E eu não quero chegar lá perto, não, tá? Não quer chegar lá? Não, Larissa, porque as coisas que a Lara fala me dá medo. Eu tô sem acreditar, você sabe disso. Mas a Laira falou que assim que ela chegou nessa casa, ela já se arrepiou, que ela não queria nem entrar dentro da casa. Isso é verdade, né, Laira? Eu não queria nem entrar dentro da casa de tão medo que eu pensava que tinha alguém lá atrás daquele sofá, né, Laira? Mas não tem, Larissa. Calma. Mas eu acho que tem, irmã. Calma. Como assim? Eu acho que tem, irmã. Ó, eu tô com muito medo. Tá bom. Tá. Já que você tá sentindo, eu tô até gravando, porque quando a minha irmã sente, a produção falou a verdade. É porque tem alguma coisa aqui mesmo. Né, Laira? Sim. Eu não quero nem ir lá naquele sofá, irmã. Beleza, produção. O quê? Vai lá atrás e olha pra mim no sofá. Ah, Larissa, sério? Eu tô com medo, você não tá vendo? Nada, gente. Não tem nada? Não tem nada, Laira. Não tem nada aqui. E agora? Não tem nada mesmo, Laira. Não tem nada, mas eu tinha outra sala que não tem muito ruim. Já sei. Eu acho que não é nessa sala. Vamos lá na outra e vamos ver, Laira. Se é naquela outra sala, né? Se é naquela outra sala, eu tô sentindo um desistimento. Peraí, Laira. Então, vamos nós duas, vem cá. Vamos passar por lá e vamos ver se não tem nada. Tá bem devagar, tá bom? Tá. Com cuidado. Tá. Ai, me dá esse pano que eu já tô até suando de nervoso. Porque quando você fala, eu fico com medo, Laira. É, irmã, mas eu gosto de ter alguém lá na casa. Lá, naquele sofá. Pera então, Laira. Ai, eu não sei não, hein? Vem aqui perto de mim, Laira. Dá a mão, produção. Vamos. Tá bom, Larissa, vamos. Dá aqui a câmera pra mim. Pega, pega logo. Laira, vamos. Vamos. Dá a mão pra mim. Ó, só que, gente, vamos devagar. Segura bem a minha mão e a gente vai sentar lá no outro sofá, Laira. Vamos olhar atrás do outro sofá. Sim. E, ó, você para de falar pra mim que tem uma pessoa aqui e você tá sentindo algo ruim. Porque se a gente for lá e não tiver ninguém, você não pode ficar assustando eu, a produção. Tá bom. E nem você de casa que tá assistindo, tá bom? Tá bom. Vamos lá, então. Tá pronta, Laira, pra ir lá? Sim. Ó, a gente vai chegar devagar. Vai, produção, vamos, vamos. Tá, eu tô nervosa, gente. Calma. Vai, Laira. Vai, Laira. Vai, Laira. Vai, Laira. Vai, Laira. Vamos, vamos, gente. Na coquetão de éca. Vai, Laira. Ai, cuidado, produção. Ai, cuidado. Ai, cuidado. Pega a mão. Cuidado a mão. Vai, Laira. Cuidado do coquetão não aí. Deve ser botão a mão. Ai, não. Quase. Tô caindo aqui. Fechou? Fechei, achei. Tem certeza, Laira? Fechei. Da onde ele surgiu? Ele surgiu da escada. Laira. Por que você tá fazendo isso? Ele tava chacoalhando? Você tava assim, ó. Gente, o fantasma, ele chacoalha. Gente, que ruim. Ô, Larissa, como que ele foi aparecer aqui dentro? Não é isso, não. É o quê, então? Como que você sabia que tinha alguém dentro da minha casa, Laira? Eu sabia, irmã. Olha, eu te falei que tinha alguém na sua casa. Você sentiu? Eu tô muito arrepiada, irmã. Gente, isso que eu tô achando estranho. Eu não tô achando estranho que tem alguém, um fantasma aqui. Mas eu tô achando estranho que minha irmã sentiu. Desde quando a gente saiu, você tá falando pra mim que não era pra entrar na casa. Sim, é, irmã. Que eu tava com medo que tinha. Se tinha alguma, alguma, alguma pessoa aqui na sua casa. Ô, Laira, mas como isso? Gente, peraí. Já que você sentiu... Nossa, que foda. Vou até pegar essa toalha. Ai, vai, vai, pode falando aí, porque eu não tô entendendo. Ô, Laira, como você sentiu que ele tava aqui? Por que que você não falou pra gente ir pra outro lugar e não ficar aqui? Por que a gente nunca acredita na Laira? Ela falou. A gente que não acreditou nela. Por que a gente nunca acredita na Laira quando ela fala que tá com um sentimento ruim? Que tá arrepiada? Que ela não queria entrar na nossa casa? Opa, opa. Pode ir falando que a gente nunca acredita que isso é mentira. Eu sei. A gente acredita na Laira sim. Por isso que eu tô gravando esse vídeo, né, Laira? Sim. É, ó. Todo mundo acredita em mim que tem uma pessoa aqui na casa da Laira. E parabéns, viu? Você sentiu? Toda vez que você sentia, agora eu vou começar a gravar. Tá. Tá bom? Ai. Eu vou abrir essa porta. Pera aí. Segura aqui. O quê? Segura isso? Vou abrir essa porta aqui. Laira, me ajuda a abrir. Sim. O que é o meu aqui? Psss, pera. O fantasma, Laira, ele anda pelo teto, né, produção? Sim, Larissa. E ele também, como ele é vento, ele anda, ele, tipo assim, corre pela casa sem usar o chão. E também sem usar o... Gente, tá ouvindo? Tô, eu tô ouvindo. Calma, gente. Vocês estão gritando por quê? Porque a gente tá assim, Larissa. É o fantasma. Você quer que a gente fique normal? Gente, eu não tô vendo nada aqui. Cadê o fantasma? Será que fica olhando pra trás, viu? Porque ele vem voando, Laira. Deixa eu ver ali. Deixa eu ver aqui. Aqui que ele tava, né, Laira? O que que ele tava? Aqui na escada, irmã. Bem aí? Gente. Nossa, mas ele foi embora. É, eu acho que foi só aquele a hora. Ela é um cisco. Gente, que estranho. Eu pensei que ele tava atrás da cortina. Sim. Quando eu dei um sofá, ele saiu. Ah, então ele foi embora, então, né? A gente tem que ficar tranquila agora, será? Sim. A Laira tá até indo no sofá já. Isso, Laira. Pode ficar aí no sofá. Nossa, Larissa. Sabe por quê? Deixa ela. Aí, o que que a gente vai fazer agora, Laira? A gente vai bolar um plano pra gente poder sair dessa casa. Tá, melhor, né? Porque a gente não tem certeza. Isso. Ai! Ele pegou a Laira! Gente, segura aqui. Segura até a porta. Olha, que 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 ficou aqui? Gente, cadê? Cadê a Laira? Laira, eu vou pegar aqui. Cadê a gente? Cadê a Larissa? Cadê ela, produção? Eu não sei. Laira! Gente, cadê? Cadê a Laira? Calma aí. Fica quieta aí. Mano, ela tava aqui, cara. Ela tava aqui. Ele pegou ela, meu. E Larissa, e agora? Ele não tá aqui embaixo? Mano, não é possível. Eu vou pular esse sofá de novo. Ele tava aqui, não tava, meu. Sim, Larissa, ele tava aí mesmo. Caramba, gente. Eu não tô mais vendo. E nas cortinas? Vê nas cortinas, Larissa, pra ver se ele tá aqui. Lá não tem nada chacoalhando. Laira. Cadê a Laira? Laira! Fui buscando. Porque ele vai estar buscando produção. Sim, Larissa, a gente tem que ver tudo. Ó, Laira. Cadê? Larissa, é agora? A menina sumiu. Laira. Cadê você, Laira? Deixa eu ver na brinquedoteca. Tem uma porta aqui, peraí. Laira. Laira. Produção. Que vento gelado foi esse? Eu também tô sentindo um vento gelado. Olha, olha que vento gelado, tá sentindo? Tá vindo pra cá, peraí. Deixa eu ver. Eu acho que ele tá ali na escada, no mesmo lugar. Será? A gente tem que ver. Agora a gente tem que afrontar, porque a Laira tá com ele. Laira. Tem um papel aqui, atrás, onde ela tava sentindo? Não sei. Ô, produção. O quê? Deixa eu contar um negócio. Conta. Vou contar um negócio pra você. Tá. A Laira, você lembra? Hã? O fantasma pegou ela atrás do sofá. Sim. E ela tinha falado que ela sentiu que tinha uma pessoa atrás do sofá. Larissa, ela já sabia, Larissa. E se a minha irmã sonhou com alguma coisa e por causa que ela sonhou, o fantasma viu no sonho dela e resolveu vir pegar ela aqui na minha casa? Sim. E agora? Agora a gente tem que fazer alguma coisa. Eu não sei como que a gente vai achar ela tá com o fantasma, Larissa. Ele nunca aparece. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo os negócios aqui. Gente, eu tô ouvindo um negócio assim. Eu tô ouvindo. Pera aí. Tá vindo por aqui, ó. Em cima dessa cortina. Tá vindo. Não, pera aí. Não tem que chegar melhor com as cortinas. Calma aí. Eu tô vendo, gente. Pera aí. A Laira tá em algum lugar aqui no canto. Vê se vocês conseguem ver o fantasma. Me ajudem a achar a Laira.